Fala galera que assistiu Ultrami que é o Gamer e eu sou a Ultra e hoje galera nós vamos comprar comprar a casa a casa a casa hoje a hoje hoje nós vamos comprar a casa laboratório vamos lá vamos lá eu pra 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 mim poder comprar eu tô jogando o falcon xd porque ele dá muita moeda ok ele dá bastante moeda beleza ó tô quase com 50k então vamos lá ó mas eu já volto com vocês tá tá um minutinho já volto e pronto galera vamos lá já se anúncio e agora e agora é para comprar a casa laboratório do pkxd tá vamos lá falta bem pouquinho galera muito pouquinho menos de 100 moedas para poder comprar vamos lá eu tô jogando falcon xd bastante porque eu porque eu eu já cheguei na na fase do do deserto presa de 85 pontos tá aqui aqui eu faço isso aqui para ir bem rápido só que às vezes tá bem pertinho aí não dá certo vamos lá vamos lá vamos lá galera vamos lá galera e galera e e barulho de fundo é pantanal tá a nova novela mas simbora tô quase com oitenta e oitenta e oitenta e cinco aqui ó já cheguei na nova fase não nova entre aspas porque não é nova vamos lá é muito impossível mas eu acho que eu já posso galera eu posso comprar a casa galera vai vai sair um short amanhã amanhã ou até hoje ainda comprando a casa beleza então vamos lá aí galera eu tô muito feliz por que 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 é uma dt multa não sei mas galera 50k de moedas é muito complicado é muito complicado calma aí a loja tem que desculpa eu já volto porque eu preciso entrar e sair calma aí um minuto pronto galera voltei e olha isso um par de casa gêmeos mas agora vamos lá aí galera eu vou até ó tirar uma print print 321 tirada print tirada e galera galera uma coisa antes de de eu comprar essa casa laboratório já deixa o like se inscreve 5 segundos 3 segundos pra pra deixar o like se inscreve 321 se inscreve no canal e foi um trabalho foi um trabalho ah é eu uso um negócio 66 moedas galera e assim possua a casa laboratório mas galera eu mas eu já liberei tudo 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 comprar três móveis tá mano eu sobrou só 66 moedas e a casa laboratório galera sim galera agora agora vamos editar ela um pouco ok antes galera antes de tudo tem como ir pra essa área e vem comigo que eu vou te ensinar essa aqui é a frase da Jaqueline desculpa Jaqueline mas é porque eu estou feliz isso ok deixa eu pegar aqui deixa eu calma calma aí calma galera olha que bom olha que massa isso galera mas antes eu preciso baixo não tem tem ah tem ah não calma aí pronto já calma pronto pronto e pronto galera mas como como eu quero ter uma área eu tenho que pegar aqui cadê é um canhão de slime calma é o canhão de slime calma galera já já inicia com bug né canal incrível aqui 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 galera agora vamos ver se o bug está funcionando tá funcionando tá sim galera tá sim funcionando ok o bug calma calma aí eu quero tem que ficar bem aqui ó bem aqui na poção esse vídeo não vai ser editado ok só para avisar mesmo calma eu tenho bem pouquinho tempo é porque o meu tá bugado galera mas agora para fechar com chave de ouro eu eu vou fazer meu quarto nossa parabéns Micael cadê camas né eu vou pôr minha cama né de sempre minha camicha aqui ó aqui vai ser minha cama e eu quero trazer pra cá primeiro primeiro pronto agora um computador não é eletrônicos o meu computadorzinho né pra mim ir lá postar meus vídeos que eu não gosto de ficar sem vídeo e agora e agora e aí e aí e aí e aí e aí e aí calma ai cadeira cadeira vai ser uma vai ser uma dessa pronto e pra fechar com chave de ouro um armário um armário um armário pequeno que eu não gosto muito que eu não gosto muito de grandes ó um que caiba bem aqui mas tem que ser um que caiba não que seja mais ou menos e aí eu acho que agora cabe aqui né calma aí cabe aqui calma aí o armáriozinho aqui tá ótimo aqui e agora o bugizado esse bug tem que dar certo agora calma aí aqui ó não deu não deu é mas galera esse foi o vídeo aqui meu quarto mas esse foi o vídeo eu espero que eu que tenham gostado e tchau